Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manus com mais um vídeo de Fortnite e eu vou postar então vídeos dando dicas para resolver as tarefas lendárias mais complicadas que serão liberadas daqui a pouquinho. Olhem só, a primeira tarefa é para você construir uma incubadora de madeira. Eu encontrei dois locais para você fazer a missão que eu estou mostrando aí no mapa. Um local fica lá no sul e o outro no norte do mapa. E agora eu vou mostrar os locais exatos para vocês. Olhem só, aqui no norte do mapa você pode encontrar essa pequena ilha que fica bem do lado aqui do Penhasco Perano como dá para ver. Tem essa ilha um pouco afastada e bem na frente dela, aqui na frente do mar, tem essa pequena cabana de madeira. E aqui você vai encontrar uma incubadora para você construir então a famosa incubadora de madeira para fazer a missão. E aqui no sul do mapa fica abaixo do Pântano Gloop, tá? Aqui está o Pântano Gloop, seguindo aqui em direção ao sul. Você vai encontrar tipo essa mini ilha, vou dizer assim, no meio aqui do pântano e vai ter essa pequena casinha do lado dessas árvores bem grandes. E aqui dentro dela você também pode encontrar uma incubadora de madeira para você completar a missão. Então está aí, mano, os dois locais para você fazer a missão bem de boas na sua partida. Então é isso, se você gostou deixa o likezão porque me ajuda muito. E se você quiser apoiar o canal colocando a tag Vagabito na loja, eu vou ficar muito feliz mesmo com isso. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui! Tchau, tchau, tchau.